Fala, gurizada! Beleza? Meu nome é Rafael Ritter, esse aqui é o canal Drone Modelismo e bem-vindos a mais um emocionante vídeo de sexta-feira. Antes de começar o vídeo, eu queria passar pra vocês dois avisos. O primeiro deles é pra vocês não se esquecerem de seguir o perfil do Drone Modelismo lá no Instagram. Tem um monte de projeto exclusivo, um monte de coisa bacana que acontece e o link tá aqui na descrição. É só clicar ali e era isso, tá? Segundo aviso, não se esqueçam também de conferir a loja dronemodelismo.com.br. Lá tem um monte de camisetas aí com várias estampas. O negócio tá só começando, vai crescer muito ainda, vai ter um monte de estampa diferente. E também muitos produtos de review aqui que eu faço e depois fica guardadinho ali que eu faço as feirinhas aqui no canal. Mas também eu vou passar a colocar lá, então quem chegar primeiro leva uns produtinhos bacanas a preço de China. Tá beleza, pessoal? Vamos então pro nosso vídeo? Pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos tentar responder uma pergunta. O microdrone 4.0 vale a pena? Pra quem não tá ligado, o microdrone 4.0 é esse carinha aí que foi apresentado na CES desse ano e chamou bastante atenção. Só que é aquela coisa, né, pessoal? Dronezinho pra chamar atenção não precisa muito. É só fazer um vídeo prometendo e parece incrível, cara, mas o pessoal acredita. Na verdade, elas não têm obrigação de saber, né? Por isso que a gente tá aqui pra falar pra vocês. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre o microdrone 4.0. E pra tentar responder essa pergunta, nós vamos partir do princípio de que, se ele tá na versão 4.0, isso quer dizer que devem existir, no mínimo, outras três versões anteriores a ele, né? Então a ideia é ir atrás de material, né, de publicidade, de quando esses modelos aí, eles estavam em campanha, e comparar com os reviews e vídeos reais feitos por pessoas que, de fato, compraram eles. E com isso aí a gente vai poder, né, ter uma ideia se dá pra confiar nas promessas feitas pra versão mais nova ou não. Entenderam a lógica, né? Até porque os vídeos de divulgação que eles estão fazendo, os caras são loucos, mas eles estão comparando com o Spyder 1. E, pessoal, desde o lançamento dos primeiros drones prosumer, e com isso aí eu me refiro especificamente ao lançamento da linha Phantom, da DJI, ficou claro, né, que esse mercado, ele tinha muito a crescer, né, e que em breve a gente teria muitas opções aí no mercado. Só que, infelizmente, isso não aconteceu como esperado, né, porque desde janeiro de 2013, quando foi lançado o Phantom 1, a DJI tem, por algum motivo, sido praticamente a única fabricante de drones que realmente fazem as pessoas abrirem as suas carteiras. Não que tenha sido a única, né, mas com certeza demorou muito pra que outros fabricantes começassem a levar a sério esse mercado e passassem a lançar produtos capazes de fazer direito coisas além de simplesmente voar. E além de marcas coadjuvantes famosas, né, como Xiaomi, Parrot, GoPro e Robson, existe uma outra aí que tem atuado desde 2011, mas nunca recebeu muita atenção. Essa empresa aí se chama Extreme Flyers e foi fundada por um jovem chamado Vernon Kerswell, que em 2013 lançou o primeiro microdrone 1.0, né, o cara é o legítimo nerd empreendedor, né, um ser abençoado que, no mínimo, vai ganhar muito mais dinheiro do que nós nessa vida. É, só tu ver aí Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk e tantos outros, né, é da mesma turma. E antes de voltar no tempo, primeiro eu queria dar uma repassada sobre o que é o microdrone 4.0 e por que ele tem chamado tanta atenção. Bom, pessoal, na verdade ele foi lançado como um projeto de financiamento coletivo lá no site Indiegogo. A gente já falou bastante aqui no... A gente já falou bastante aqui no canal, né, sobre projetos de drones nesses sites de financiamento coletivo. Alguns deles, né, são tão ambiciosos pra época deles, né, que os fabricantes lá, os donos do projeto, acabam não conseguindo entregar, né, ou então entregam alguma coisa um pouco diferente. E esse é exatamente o risco que se corre, né, em qualquer projeto de financiamento coletivo. Tu precisa confiar na empresa que tá promovendo a campanha e pode ter, né, que lidar ali com probleminhas, né, como atrasos, recursos inferiores a prometido e até mesmo com risco de nunca receber aquilo que tu comprou. Mas parece que o pessoal da Extreme Flyers já tem aí, né, um certo tipo de cancha e, ao que tudo indica, eles já dispõem de um protótipo em estágio bem avançado. Então vamos tentar eliminar aí essas possíveis frustrações, dar um voto de confiança pra eles e falar sobre as características do micro-drone 4.0 e se elas realmente têm alguma chance de corresponder, né, na vida real aquilo que consta ali na página do projeto. Bom, e o objetivo do projeto, ele não é lá muito original, tá, é fazer um dronezinho de boa qualidade, barato, capaz de preencher uma lacuna que ainda não foi preenchida por nenhum outro drone. Vocês veem assim, eles só querem o santo grau. Mas então vamos lá, qual é que é o preço dele? 145 dólares, tá, o que inclui o drone, uma bateria e um carregador. Não tem nada de rádio, tá, tu tem que usar o teu celular, muito embora exista, né, um rádio opcional que daí custa ali mais um dinheirinho. No entanto, esse valor aí, ele é só durante a campanha, tá, o preço pro mercado vai ser de 200 dólares. Segundo a página do projeto, eles criaram um projeto com base no que os clientes mais pediam, né, em um drone. Em primeiro lugar, seria o auto-hovering, né, ou seja, o drone, ele precisa decolar e manter a posição dele de forma autônoma, sem ser levado pelo vento, por exemplo. Isso aí é uma coisa que eles conseguiram utilizando um sensor óptico, né, já bastante utilizado em outros drones baratinhos, como o caso do Telo, o MeToo e até mesmo o Sherson CXOF, que é um dronezinho desse tamanhinho que custa 15 dólares. Não, talvez custe um pouquinho mais, mas é baratinho. Isso significa que ele não usa GPS, tá, ele usa só uma camerazinha que fica apontada pra baixo e fica olhando pro chão, e isso faz o drone ficar paradinho no ar. Segundo item, que segundo eles, os compradores mais apreciam no drone, seria o baixo custo, tá. O alvo deles era ficar abaixo de 200 dólares, porque, acima desse valor, ele já ia encontrar uma concorrência aí de outros modelos de categorias maiores, né, como o próprio Xiaomi FIME A3, que custa 299 dólares e conta com recursos que tiveram que ser deixados de fora do micro-drone 4.0, como o GPS, os motores brushless e também o rádio dedicado. E por último, né, pessoal, o terceiro objetivo que, segundo eles, os compradores mais desejam em um drone é um vídeo de alta qualidade e estabilizado. E num drone dessa categoria, pessoal, o melhor que existia até hoje em matéria de foto e vídeo era o Telo, da DJI, que possui um sensor ali de boa qualidade, além de um sistema de estabilização digital de imagem, ou seja, a câmera, ela fica fixa, tá, ela fica presa no drone e não se mexe, mas os movimentos do drone são eliminados através de processamento de imagem, tá, e isso aí tá presente no micro-drone 4.0. Mas, além disso, eles incluíram um micro-gimbal de dois eixos, similar ao do DJI Spark e do Xiaomi FIME A3. Com isso aí, ele consegue eliminar todos os movimentos do drone, exceto o movimento de Yaw, que é esse movimento aqui, e aí que entra o pulo do gato, que é a soma da estabilização digital com a mecânica. E esse aí, na verdade, é o grande diferencial, por assim dizer, né, a única coisa que esse modelo de drone teria e que outros drones já disponíveis no mercado ainda não têm. Se é um drone que pesa menos de 250 gramas, capaz de gerar imagens com a qualidade de um drone da DJI. E eu não tô exagerando, pessoal, na página deles eles publicaram um vídeo comparando a imagem do micro-drone 4.0 com a do Inspire 2, pessoal, que é simplesmente um dos melhores drones da DJI, e por que não dizer do mundo. Eu não consigo imaginar como é que um dronezinho desses, ele podia ser capaz de fazer imagens melhores que um Inspire 2. Só que olhando assim, é o que uma pessoa liga aí concluiria, né, mas vamos então dar uma pensadinha. Em primeiro lugar, pessoal, chama atenção a diferença de cores, né, que no Inspire 2 estão bem mais lavadas e no micro-drone 4.0 parecem muito mais vivas. Pessoal, isso aí é uma configuração, tá, eles colocaram propositalmente as cores mais lavadas do vídeo no Inspire, provavelmente estavam em D-Log, né, que é uma coisa que as agências pedem com bastante frequência e facilita bastante a edição. Só pra vocês terem uma ideia, a gente consegue agora dar uma mexidinha nessa imagem aí e deixar ela desse jeito aí, ó. Claro que não é a mesma coisa, mas com certeza com os arquivos originais do Inspire 2 dá pra deixar muito melhor do que isso aí. Mas tudo bem, pessoal, deixa um cheirinho aí de má fé, mas não muda o fato de que a imagem do micro-drone 4.0, né, pelo menos nesse vídeo, tá bem decente. Em segundo, que também não desabona em nada o micro-drone 4.0, tem o fato de que ele filma em Full HD, isso no máximo, tá, enquanto o Inspire 2 ele grava em até 6K. Então, é uma comparação que serve só pra mostrar que em uma resolução popular, digamos assim, como o Full HD, ele teoricamente atende, né, e eu digo teoricamente por causa do terceiro detalhe, que é a qualidade absurda da estabilização mostrada nesse vídeo. Pessoal, gimbals de alta qualidade, capazes de fazer um vídeo desses aí, eles utilizam motores brushless, que, por sua vez, dependem de controles de velocidade eletrônicos chamados de ESCs, e de controladoras com boa capacidade de processamento. O gimbal do micro-drone 4.0 não tem nada disso, pessoal, e aliás, eu não faço ideia do que tem ali dentro, porque na página eles simplesmente dizem que desenvolveram lá um componente novo que utiliza micro-motores pra estabilizar a imagem, e pra isso aí ele inverte lá a polaridade desses motores milhares de vezes por segundo. Se isso aí for realmente verdade, logo, logo a gente vai ter muitos outros drones utilizando essa mesma tecnologia, né, porque o cara vai lá, compra, né, abre, vê como é que é dentro, faz um parecido. E a gente sabe que lá na China, né, não é todo mundo, mas tem umas empresinhas que não ligam muito pra patente, né, então sabe como é que é. Só que isso aí tudo depende de um único detalhe, pessoal. Será que essas imagens aí são realmente do micro-drone 4.0? E será que elas não foram editadas? Uma forma de tentar desvendar o nível de sinceridade dessa campanha, e responder essa pergunta e olhar pra campanha do micro-drone 3.0, também realizada no site Indiegogo, e que rendeu pro nosso amigo Vernon lá, nada menos do que 3,6 milhões de dólares. E não, pessoal, não é 3,6 milhões de reais, é 3,6 milhões de dólares. Esse que vocês estão vendo aí é um trecho do vídeo oficial na página da campanha dele, e que mostra algumas imagens aéreas que todos nós fomos levados a entender, que são do micro-drone 3.0. Lembrando que essa versão aí contava com um gimbal de apenas um eixo, ou seja, ela estabilizava a imagem apenas no sentido vertical, né. Então a gente tá vendo, né, com esse gimbal, esse nível de filmagem aí que eles prometeram pra mais de 35 mil pessoas que compraram. Só que ocorre que essa campanha aí, ela é de 2015, né, então nós estamos tendo a grata satisfação de estar aqui no futuro, né, já tem um monte de vídeos dele em ação no YouTube, que foram postados pelos compradores. Então, bora lá dar uma olhada. E aí, ó pessoal, então deu pra ver, né, que a qualidade do vídeo prometido na campanha é muito melhor do que a qualidade do vídeo que eles realmente entregaram pros compradores. Fato que não passou despercebido pelas pessoas. E basta ver os comentários nos reviews, né, dos vídeos publicados pra ver como é comum ver compradores reclamando também da má qualidade do atendimento pós-venda, entre outras coisinhas. E inclusive vale citar também, pessoal, que muitos dos apoiadores do micro-drone 3.0 ainda não receberam seus produtos, ou então receberam parcialmente. E olha que, como a gente falou, é uma campanha de 4 anos atrás. Então dá pra ter, né, uma ideia. E pra gente aqui não se estender muito, né, acho que a gente já tem informação suficiente pra tirar algumas conclusões. Em primeiro lugar, quem for comprar, não seja muito otimista em relação à qualidade das filmagens. Mesmo que seja melhor que a maioria dos outros drones do mesmo segmento, existe aí, né, uma possibilidade, né, uma grande chance de não ser tão boa quanto a filmagem mostrada na página do projeto. Eles já fizeram isso antes, né, então eles podem fazer de novo. Em segundo lugar, se for comprar, não tem muita pressa pra receber, porque pode atrasar bastante. A ideia deles é começar a entregar agora, já em junho de 2019. Mas nada impede que leve, né, bem mais tempo do que isso aí. Em terceiro, quem comprar não deve esperar um pós-venda de primeiro mundo, né, porque eles já demonstraram aí que tem uma certa dificuldade em atender os clientes com problemas, inclusive aqueles que, por um motivo ou por outro, resolvem simplesmente desistir, largar de mão ali e pedir o dinheiro de volta. E com base na minha pesquisa, não foram poucos. Por outro lado, o projeto é bastante promissor, tá? Se ele for bem executado, ele tem um futuro brilhante, tanto pela tecnologia do Gimbal, que por si só já é promissora, quanto pela tecnologia de inteligência artificial utilizada, que permite, por exemplo, a inclusão de muitas novas funcionalidades, que, no entanto, dependem deles conseguirem arrecadar um pouco mais de grana, né, vai liberando lá os tires e aí, conforme vai liberando, eles vão implementando, né, o produto ele fica melhor. Mas tem que arrecadar milhões. E baseado então em tudo que a gente conversou aqui, cabe a cada um avaliar, né, se vale ou não a pena correr o risco e comprar esse dronezinho aí antes dele estar pronto, né. Um voto de confiança, não sei, eu ficaria meio na dúvida. Mas cada um sabe de si, tem bastante gente acreditando na ideia, tá? Beleza, gurizada? É isso aí então, se curtiu esse vídeo, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda bastante aqui o canal. Se quiser e puder dar uma passadinha no nosso Patreon, a partir de um dolarzinho já ajuda o Drone Modelismo a continuar aqui, fazendo pesquisa, trazendo conteúdo pra vocês, sobre o modelismo, sobre drones em língua portuguesa. Beleza, gurizada? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri